Creuza, acabei de chegar, vou tomar um banho, quero o meu comer bem quentinho, um suco bem geladinho, vou armar minha rede e vou me deitar. Sabe quem vai pentear meu cabelo, Creuza? Sei, o homizinho da funerária. Opa, pois não, dona Creuza? Doutor, eu trouxe meu marido aqui porque ele estava com problema. Qual o problema dele? Ele está com uma via rea danada, ele está obrando todo dia, seis da manhã, doutor. Mas isso não é problema, isso mostra que o intestino dele está funcionando normalmente. Mas o problema, doutor, que ele está obrando de seis e aguardando de sede. Eita, Juarez, estou sabendo que você viajou para São Paulo, foi conhecer praia, zoológico, gostou, rapaz? Rapaz, gostei demais, rapaz. A parte que você mais gostou foi o zoológico? Rapaz, foi, você sabe que eu amo bicho, né? Verdade. Você sabe que eu amo bicho. Rapaz, lá tinha muito bicho bonito. Gato do mato, porco espinho, leão. Tinha de tudo que você imaginasse. Tinha onça. Eu só não gostei da parte das onças, porque tinha um gaiato em lá, abriu a jala das onças. E essa onça saiu correndo atrás de mim, rapaz. Pega, não pega, pega, não pega. Rapaz, eu entrava em beco, saia em beco. Entrava em beco, saia em beco. E a onça atrás de mim, pega, não pega, pega, não pega. E teve uma hora que deu sorte pra mim. A onça escorregou e eu passei direto. Rapaz, você é muito carajoso. Se fosse eu, Juarez, tinha me cagado todinho, viu? E você acha que a onça escorregou em que? Minha sogra vai destruir meu casamento. Fica a minha azul crinando, perturbando, levando fofoca, fazendo aquele mimimi. Vai destruir meu casamento. Eu não tenho dúvida disso, rapaz. Pois a minha sogra é muito responsável. Responsável? Como assim? Deve ser muito boa, né? Não, ela é responsável por tudo de ruim que acontece na minha vida. O nome da minha é Sussu. Coincidência, o nome da minha também é Sussu. Ah, a sua sogra também é Sussu? A minha é Sueli. A sua é o quê? A minha é Sucuri. Bom dia, doutora. Licença. Bom dia. Pois não. Doutora, eu vim aqui pra gente conversar um pouco. Eu tô meio ofegante. Problema de casal, né, doutora? A senhora é minha psicóloga. Eu gosto de conversar com a senhora porque a senhora me entende, me escuta direito. O que que tá acontecendo? Doutora, todo dia quando eu vou pra trabalhar, eu passo ali na parada de onde? Eu vou na minha bicicletinha. Aí fica um gaiatinho gritando, bicho couro, lá vai o couro. Aí eu fiquei meio encabulado, cheguei em casa e disse a mulher. Disse, amor, todo dia quando eu passo na parada, o cabra fica gritando, lá vai o couro, bicho couro. E o que foi que ela disse? Ela disse, amor, eles estão com inveja de você, porque você tem uma mulher maravilhosa. Eu disse, ah, tá bom, fiquei todo feliz. No outro dia quando eu fui passando lá na parada, o cabra gritou, bicho couro. Lá vai o couro. Além de couro, é fofoqueiro. Abenço, seu padre. Deus abençoe, filho. Seu padre, ontem à noite eu peguei uma briga grande com minha esposa. Mas por que, filho? Que confusão foi essa? É porque o meu filho é adolescente, ele vai casar, sabe? Aí ela chegou pra mim e ela não gosta da noiva dele. Ela chegou pra mim e disse, Mauro, avisa ao nosso filho que ele não pode se casar com aquela bruxa, porque ela não presta. Aquela mulher é uma bruxa, aviso pra ele. Eu disse, aviso não, porque quando foi minha vez, ninguém avisou. Incluído. Próximo. Licença, doutora. Bom dia. Bom dia. Doutora, eu vim conversar com a senhora, a senhora é minha psicóloga. Eu tô meio de cabeça quente com minhas filhas. Principalmente uma delas. O senhor está falando de qual? Da loirinha ou da morena? Da loira, doutora. Estava me dando um trabalho, adolescente. Essa semana ela pediu pra ir pro piquenique com a turminha da escola. Eu disse, minha filha, seu namorado vai. Ela disse, vai papai. Eu disse, após tenha cuidado, minha filha, porque quando chega lá, na hora que vocês for dormir, vai ter uma hora que ele vai querer subir em cima de você. Mas você não deixa não, minha filha. Porque isso desonra a nossa família. E o que foi que aconteceu? Doutora, ela foi pro piquenique, quando chegou, eu perguntei. Ela disse, papai, bem que o senhor disse, o senhor tinha razão. Teve uma hora lá, papai, de madrugada, que ele tentou subir em cima de mim. Aí eu disse, mas você não deixou, né, minha filha? Porque isso desonra a nossa família. Ela disse, você pensa que eu sou besta, pai? Eu não sou loira burra, não. Eu subi em cima dele primeiro. Desonrei foi a família dele. Doutor, o senhor é meu psicólogo, doutor, me ajude. Nada tá dando certo na minha vida, eu tô desesperado, doutor. Calma, seu Mauro, problemas todo mundo tem. É bom esse encontro aqui pra gente conversar, trocar ideias. Não se desespere, porque vai ficar pior as coisas. O que que tá acontecendo? Doutor, hoje, por exemplo, eu acordei cedinho. Quando eu fui saindo pro trabalho, o pneu do carro tava furado. Aí fui pro trabalho, cheguei lá atrasado. Cheguei lá, o patrão me demitiu. Eu voltei pra casa mais cedo. Cheguei em casa de surpresa, peguei a mulher com o pé de lá na cama. Fiquei desesperado, fui pro bar, pedi uma dose de cachaça. Coloquei veneno. Quando eu ia beber, chegou o valentão, deu um tapa na minha cara e bebeu o veneno. Tá vendo aí, doutor? Nem pra morrer eu presto. Calma, seu Mauro, calma. Pois não. Doutor, eu vim aqui conversar com a senhora, me abrir um pouquinho. Porque eu fiz uma coisa, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Eu queria conversar com a senhora, já que a senhora é minha psicóloga. Sim, pois não, posso falar. Doutor, eu arrumei um namoro com a viúva, sabe? Arrumei um namoro com a viúva, viúva há mais de um ano. A gente conversou direitinho, ela tava muito sentida ainda. A gente foi pro espetim, passamos ali em Rogerlan, comi os espetim. Tomei logo umas quatro doses de dreia. Aí quando a gente chegou num motelzinho que ela tirou a roupa, doutor, ela olhou pra mim e disse, olha, você pode pegar aqui, apontou assim pra comissão de frente, pode pegar nas coxas, pode pegar onde você quiser, menos aqui. Aí apontou lá pra boca do carburador. Ela disse, aqui eu ainda tô de luto. Doutor, eu sou esperto, eu tinha ler errado uma camisinha preta. Botei a camisinha preta, ela se assustou. Pra que essa camisinha preta? Eu disse, tenha calma. É porque hoje eu vim dar meus pesos. Meu Deus do céu, meu carro tá todo relado. Que foi tanto risqueiro esse do meu carro? Não, meu carro não tava desse jeito, não. Tá todo riscado. Não tem condições, não, homem. E aí, Mauro? E aí? Cadê meu sogro? Tá, ele olhava no carro ali, bruto? Eu vou contar uma pra vocês, você não vai tentar. Ontem à noite eu fui pro motel com a gatinha, rapaz. Ele tá traindo cruza. Cheguei no motel, a primeira coisa que vim foi o carro dele. Diga, rapaz, que velho, hein. Que caba safado. Que velho, hein, você é vergonha. Que foi teu filho? Que creio, jovem. Risquei o carro dele todinho. Vamos lá, vamos lá, ele tá lavando. Quero ver, quero ver o que ele vai dizer. Ô, meu sogro. Vem, olha aí. Vamos, vamos. Tá vendo o que, rapaz? Lavando o carro? Lavando o carro, não tá vendo não? Eu tô lavando o carro, não tá vendo não? Você tá meio estressado, o que que tá acontecendo? Como é que não fica estressado? Sua mulher chegou aqui essa noite, pediu o carro pra ir pra igreja. Olha aí como foi que deixaram o meu carro. Riscaram o carro todinho. Seu Benedito, eu com 40 e poucos anos tô aqui cheio de dores. Como é que o senhor tá se sentindo hoje, seu Benedito? O senhor já tem mais de 80. Como é que o senhor tá se sentindo? Padre, eu tô me sentindo de nem um recém-nascido. Como assim? Eu não tô entendendo. Eu sei cabelo, sei dente. E acabei de aguardar as calças. Que onda é essa, meu irmão? Ah, quem tá aí? Opa, meu deputado. Tô com você, viu? Lá em casa, cinco votos, senhor. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Vamos à vitória. Opa, tudo bom? Tudo bom. Sou candidato e vim pra ser diferente. Vou trabalhar pela saúde, educação, cultura e segurança. O nome do senhor, por favor? Juarez. O nome da comunidade aqui? Lagoinha. Quais são os principais problemas aqui da comunidade? Deputado, nós estamos prezando aqui num centro de saúde. Calma. O homem tá aí chorado, disparado, tá na frente e derrubar não. Deputado. Ô, ô, meu secretário. Ei, deputado. É aqui da Lagoinha. É o deputado. Tô aqui na Lagoinha. E aqui tá precisando. O pessoal tá carente. Deputado. Carente de saúde. Eu quero que o senhor mande amanhã, traga as máquinas. Ei, deputado. Pra construir um posto de saúde. Ou melhor, uma UPA. Com médicos 24 horas aqui. Na comunidade. Ei, deputado. Tá bom, tá bom. Pronto. Primeiro problema já resolvido. Qual é o outro? O outro problema que eu quero dizer, senhor, que nós estamos prezando uma torre de telefone. Que aqui não pega telefone não, deputado. Por isso que eu queria avisar o senhor. Tudo. Aí, mente. Bota pra atorar. Doutor. Tô com um boizinho, um bofe lindo, escândalo, lindíssimo. Mas eu sinto que ele tá triste. Eu queria saber como é que eu faço pra deixar ele feliz na cama. É muito simples. Durma no sofá. Ô, Juarez, que zoada era aquela ontem à noite aqui, quando eu consegui dormir, movimento de carro, som ligado. Era o que aquilo ali, hein? Rapaz, era uma festa de um casamento. Sim, era um casamento. Eu não sabia, não. Festa grande, viu? Grande, a festa foi grande. Inclusive, rapaz, a noiva manseou o dia no hospital e o noivo no cemitério. Vixe, Maria. Teve briga, confusão. Foi que houve? Nada, rapaz. A noiva manseou no hospital porque ela é enfermeira. E o noivo no cemitério porque é coveiro. E os dois tinham plantão hoje. E o noivo no cemitério. E o noivo no cemitério. É, doutor. Aconteceu. Minha filha está grávida. Como assim? Ela tão jovem, estudando, dizia que queria terminar a faculdade. Ficou grávida? Foi isso mesmo? Foi, doutor. O pai não estava nem aí pra ela. Ela solta, na rua. Ela chegou em casa e disse, mamãe, eu tô grávida. Eu disse, minha filha, onde você estava com a cabeça? O que foi que ela disse? Ela disse, no parabrisa do carro, mãe. Mas isso não vem ao caso. Aí eu perguntei, quem é o pai, minha filha? O que foi que ela disse? Ela disse, não sei. Vocês nunca me deixaram namorar firme? Isso aconteceu aonde? Em casa? No motelzinho? Ela disse, doutor. Foi no dia que foi pro shopping com ele. Aí eu perguntei, foi na ida ou foi na vinda? Ela disse, eu não sei, mãe. Que era um ainda em vinda, ainda em vinda, ainda em vinda. Doutor, eu vim aqui, doutor. Opa, saber notícia do meu irmão, rapaz. Naquela outra vez que eu vim, rapaz, que tá com 15 dias hoje... Não, mas ele tá bem melhor. Da outra vez ele tava meio agoniado. Eu passei a medicação, tá tudo direitinho. Inclusive, veio um rapaz com um problema psicológico também do Ceará. Eu coloquei os dois no mesmo apartamento. Os dois estão... Ah, meu Deus do céu. Vem no lugar. Mas é bom pra conversar. Eles vão se entendendo, vão conversando e vão se entendendo. É muito legal isso. Será, doutor? Tá bem melhor, não se preocupe. Olha ali quem vem ali, olha... A gente falou nele, olha isso, irmão. Doutor, aquele cara é louco, doutor. Calma, calma. O que que tá acontecendo? Olha, seu irmão, você nem falou com ele. E aí, homem, como é que vai, homem? Vim buscar você. Eu acho que o doutor vai mandar você ir pra casa hoje. Calma. O que que tá acontecendo? Aquele cara que tá com você no apartamento? Ele mesmo. Ele é um louco. Por quê? O que que tá acontecendo? Doutor, semana passada ele disse que era um leão, doutor. Depois, ele disse que era um touro. E agora, ele tá dizendo que era um galo. Eu tô morrendo de medo, doutor. Eu tô com medo, eu tô com medo. Não vai ficar mais ali, não. O cara disse que era um galo e você tá com medo dele? Por quê? Doutor, o senhor esqueceu que eu sou uma galinha? Opa, 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 opa. Próximo. Bom dia, doutora. Você aqui de novo? Semana passada, você não ia casar, ia ir pra Lua de Mel? Não, doutora. Deu certo, não. Deu certo, não. Desisti do casamento. Minha família ficou só reclamando, dizendo besteira. Meu pai, minha mãe. E o que foi que houve? A moça, doutora, que eu ia casar. Meu pai descobriu que a moça não era mais virgem. Aí mamãe dizia assim, você é muito besta. Vai casar com uma mulher que já é furada? Deixa de ser besta. Aí eu deixei. Quer dizer que você não quis casar com uma moça porque ela já era furada, é isso? Foi, doutora. Foi isso mesmo. Mas você quer ela pra casar ou quer ela pra carregar água? Não, filma. Doutor, me ajude. Você é meu psicólogo. Meu marido foi embora. E agora, doutor? O que tá acontecendo? Seu ex-marido ou seu marido, não sei, passou por aqui e disse que seu menino, na hora do almoço, contou uma história. Eu não entendi o que que realmente aconteceu com vocês. Foi assim, doutor. Eu cheguei em casa do trabalho. Meu filho disse, mamãe, venha cá. Quando você saiu mais cedo hoje, papai pegou a empregada, levou pra cama, tirou a roupa dela, doutor. E eu disse, não, filho. Filho, não diga mais nada. Cala a boca. Deixe pra falar isso domingo, filho. Na hora do almoço, quando a família estiver toda reunida. Vamos desmascarar o safado do seu pai. E aí, chegou a hora do almoço. O que aconteceu? Quando tava todo mundo na mesa, eu disse, filho, conta aquela história. O que aconteceu? Foi assim. Quando mamãe saiu pra trabalhar, papai pegou a empregada, levou pro quarto, tirou a roupa dela e fez do mesmo jeito que o porteiro do prédio faz com mamãe. Quando papai sai pra trabalhar. Que onda é essa, meu irmão? Ok, Gugu. Gugu, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você nunca discutir com idiota. Não, eu discordo. O segredo do sucesso não é esse, não. Você tem razão. Abença, padre. Deus abençoe, filho. Padre, eu vim aqui, padre, que esses meninos de hoje estão, sei lá o que esses meninos tem na cabeça, padre. Eu tô menino lá em casa, padre, que tá tirando meu juízo, padre. O que que tá acontecendo, meu filho? Padre, essa semana, padre, ele pediu pra passear com minha cachorrinha Lili. Eu disse a ele que não, padre, que minha cachorrinha tá no cio. Aí, padre, o coleguinha dele teve uma ideia, padre, de botar gasolina naquele cantinho da cachorrinha, padre. Que coisa horrível. Não se deve fazer isso com animal. É pecado. É verdade. Aí, padre, botaram e saíram, padre. Duas horas depois, padre, lá veio ele sem a cachorrinha, padre. Eu perguntei, meu filho, cadê Lili, meu filho? Minha cachorrinha. Ele disse, papai, não se preocupe, não. Faltou gasolina, dois quarteirão. Apareceu um cachorro lá, papai. Ele vem rebocando ela até em casa. Tudo. Ei, doutor, me deu uma notícia boa, que foi que deu o exame da minha mulher aí. Olha, meu filho, pelo que eu tô vendo aqui, a sua esposa tá precisando de verdura ferro e cálcio. Doutor, verdura ela vem toda noite, doutor. Ferro nem se fala direto, doutor. Agora, se o senhor puder botar um cálcio, doutor, agradeço, viu? Porque tá afogado mesmo, viu? Porra. O senhor, Paul. Achei. 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 O que?